Desde 2009, os órgãos de segurança que atuam com o SENSE em favor dos direitos e deveres dos adolescentes lutam pela construção de um novo centro de socio-educação e num lugar adequado. Segundo a juíza da Vara da Família, Infância e Juventude, Franciele Weich, entre 2009 e 2010, o município de Pato Branco doou este terreno ao Estado, no bairro Jardim Floresta, para fazer a construção, mas não foi possível. Depois de tudo pronto, na hora que foi feito todos os procedimentos, passou para a Câmara, porque a Câmara tem que aprovar essa doação por meio de lei, é encaminhado o projeto de lei para a Câmara, foi tido debate na Câmara, eu me lembro de eu, o doutor Rafael, que era o promotor na época, ter ido na Câmara conversar lá. Quando estava tudo certo, já tinha lei, descobriu-se que havia o GAEMA, que é o Ministério Público que atua em proteção ao meio ambiente, notificou o município de que naquele local não poderia ser construído nada, porque pelo menos na parte do terreno ali, era uma reserva ambiental, ou uma mata ciliar, eu não me lembro bem o que que era, mas era alguma coisa envolvendo o GAEMA. Então aquele terreno não servia mais para o CENSE. Então foi feita toda a reversão desse terreno e ele voltou ao patrimônio do município. Começou-se a demorar na solução do problema, o Ministério Público entrou com uma nova ação civil pública e essa ação civil pública pedia a condenação do Estado do Paraná à construção de um novo CENSE. Essa ação civil pública já foi julgada, o Estado do Paraná foi condenado a construir um novo CENSE, e agora o município e o Estado estão em tratativas para que seja viabilizado um novo terreno para essa construção. A ação foi ajuizada pela necessidade da instalação de um novo CENSE, adequado e com todas as normativas legais, pelo promotor antecessor. E de acordo com o promotor de justiça, Jackson Ribeiro, a nova estrutura deve ter a capacidade mínima para 40 internos. Essa obrigação foi determinada em primeiro grau pela doutora Franciele, que em primeira instância houve recurso do Estado do Paraná, subiu a Curitiba no Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça confirmou a decisão, a sentença da doutora Franciele, aí então determinando a obrigação em definitivo da construção do novo CENSE pelo Estado do Paraná. O promotor explica sobre os prazos para isso. O Tribunal de Justiça fixou o prazo de um ano, contados da data do trânsito em julgado da decisão. Mas o fato é que passado esse prazo não houve a efetiva construção do CENSE, razão pela qual foi deflagrado pelo Ministério Público o cumprimento de sentença, ou seja, a execução daquele título executivo com a obrigação de fazer. Isso redundou em um novo pedido. E esse pedido específico está em andamento. Foi deflagrado o procedimento, houve novamente a citação do Estado do Paraná, e agora está num trâmite regular do processo. A construção envolve Estado e Município. O Estado do Paraná e o Município de Pato Branco, eles entabularam uma vence, no sentido de que para possibilitar a construção do novo CENSE, o Município de Pato Branco efetuaria a doação de um terreno ao Estado do Paraná. Houve a indicação do terreno e agora está no trâmite administrativo do Estado do Paraná fazer todas as avaliações desse terreno para ver se é compatível com aquilo que é necessário para a construção do novo CENSE. Aí envolve uma série de citações, questão de zoneamentos, questões ambientais, de acessibilidade, tudo mais o que envolve uma construção de uma obra dessa magnitude. O promotor de justiça, Jackson Ribeiro, adianta. Não é algo tão simples assim. Isso demandará um certo tempo, seja até efetiva a incorporação ao patrimônio do Estado do Paraná desse terreno específico que foi indicável, ou mesmo a recusa desse terreno com a indicação de um outro terreno, para aí então se iniciar o trâmite relativo à efetiva construção da obra. Após diversas tratativas e reuniões e busca por imóveis, o Poder Público de Pato Branco indicou um terreno ao lado da BR-158, nas proximidades do Parque da Pedreira, com 17.300 metros quadrados. Esse terreno foi parcialmente aprovado pelos órgãos que visitaram aquele local, então, portanto, da parte do município, acredito que nós tenhamos resolvido esse problema. Que já é uma demanda de algum tempo, já alguns terrenos não foram aprovados, agora então, enfim, se escolhe esse, que tudo se encaminha para que saia realmente essa obra. Por vários motivos, alguns terrenos foram recusados, então, e este, pelo que me consta, e a Senjufe está oferecendo uma sinalização de que realmente o censo será construído naquele local. O secretário municipal de Planejamento Urbano, Gilmar Tomeleiro, disse que o Poder Público aguarda a resposta do Estado, voltada à análise de estrutura e terreno. Toda a documentação do imóvel exigida já foi encaminhada. A matrícula do terreno, o levantamento, o plano e o timétrico, o mapa do terreno, e eles estão fazendo, baseado nas informações que veio das anuências da Copel, da Sanepar, do IAT e mais da contrapartida do município, eles estão fazendo a implantação da obra agora, justamente para saber o quanto de terra vai sofrer nessa movimentação. E como o município vai fazer uma parte dessa movimentação de terra, pelo menos a parte inicial, então, eles ficaram de nos sinalizar qual é o volume que o município vai ter que remover dessa terra, do terreno, para outro local. Tem um prazo para isso? É nos próximos dias, próximos meses? Quando deve acontecer? Então, não temos um prazo definido para essa resposta acontecer. Estamos cobrando constantemente, né, para que a gente tenha uma resposta para o município, mas eu acredito que em breve, em uns 60 dias, a gente já tenha uma resposta positiva. O imóvel atende a demanda para a nova sede do Centro de Socioeducação. Agora, aguarda todos os trâmites legais. Precisa fazer o projeto de lei, o projeto de lei vai para a Câmara, a Câmara aprova a doação, aí sim, passa para o Estado, e o Estado vai licitar a obra. Então, a gente fala aí de uma demora, acredito que de uns 3 a 5 anos, para que, se tudo acontecer conforme o esperado e a toque de caixa, o censo seja construído. Em caso de não cumprimento por parte do Estado, podem ser aplicadas várias medidas coercitivas indiretas para que essa obrigação seja executada. Pode ser aplicada multa diária, como de fato já foi requerida a aplicação dessa multa diária, dentre outras medidas que sejam necessárias a compelir o Estado do Paraná e efetivamente edificar o novo censo.